E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje estou aqui de volta no Mario Kart Tour E vou fazer a Copa Mario que é a temporada de ano novo Pra começar bem o ano Então vamos em Tóquio 2 Imagina se fosse Tóquio Drift Bom, vou usar o Mario que eu ganhei esses dias O carro dele Eu acho que eu vou usar as a Delta dele mesmo Bem legal Vamos aumentar, né? Pra 150 Que é o stunadão Não é Mario Verde ainda, por enquanto Tem até uns concorrentes bem fortes aí, pessoal Estamos aqui em Tóquio Vamos correndo, pessoal Vou sair em segundo Pessoal, está na hora certa Vou fazer um Tóquio Drift aqui, pessoal Só que em Tóquio mesmo Ai, Guido Eeeh Pauline Ah, miserável Vamos soltar o nitrão aqui Só que é muito chato, credo Solta o nitrão Solta o nitrão E regaça Tchau Tem terceiro, pessoal O Mario normal? O que é isso? Só que esse Mario é mais legal Não Ai, que burro Errei Ah, agora é pra trás Bom, vai saber É moeda Hum, que legal Corre, 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 corre Venci Uhul Esse é o Mario Do Ano Novo Muito filé Oi Ele parece mais um Professor Sei lá Eu não sei se é Ano Novo Chinês Sei lá Homenagem ao Ano Novo Chinês Ou Japonês Mas eu só conheço o Chinês Ó, foi pra 15 moedas, hein Que legal, hein Circuito Outro circuito clássico, pessoal Vamos usar o Mario, né De novo O carro dele E a Azadella dele Vamos ver quem vai ser os concorrentes Tem um pessoalzinho Toca aqui, hein Pra correr Ó, circuito clássico, hein Pessoal Vamos lá Vou que guardar Sai tudo da frente Manoinho pra trás Molhar Passando Outra curva Que é pra trás Esse aqui eu vou jogar pra trás também Ou acertou Uhul Uhul Esparando na frente Eu acertei o game E Finalizando Com chave de ouro Primeirão Duas vezes Sensacional E subindo de nível Vamos ver quanto que deu Opa, 5 maxi-estrelas 15 moedas Vai dar 18 Não 19 moedas Bom, pessoal Por hoje é só Espero que tenha gostado E Faça o que está mostrando para fazer Melhor, né Então Falou E Tchau Tchau